Gestantes com pernas inchadas, ajude elas, mulher, hello, seja muito bem-vinda a nossa live Papo de Doutora. Uma live de preparação para o nosso evento gratuito Doutora da Massagem, que vai começar, olha, nesses dias aqui, já fica esperta, já separa esses dias da sua agenda, já deixa a janta pronta, já deixa aí, chama o marido, fala, marido, agora eu preciso da sua ajuda, da sua colaboração aqui, como você sempre me ajudou, chegou o dia de também estar junto comigo, marido, ó, vou estudar. As oito horas da noite, nesses dias aqui, serão os dias mais importantes da sua vida. Eu vou te mostrar como você se tornar uma profissional reconhecida e muito bem paga, ajudando as pessoas com massagem. Vou te dar quatro aulas práticas sobre massagem. E ainda você vai poder ajudar o marido, a mãe, a família e vai conseguir a sua independência financeira, trabalhar com propósito, descobrir o que veio fazer aqui, ajudar as pessoas com as suas mãos. Então, vamos juntas, porque é nesse lugar que eu quero te colocar. Agora a gente está te preparando, porque você vai chegar mais à frente. Todos os dias, às oito horas da noite, eu vou fazer as nossas aulas de preparação. Às oito horas, então, você vai ver como chegar mais preparada para o nosso evento gratuito Doutora da Massagem. Então, hoje você vai aprender como deixar as pernas das grávidas mais desinchadas, mais leves, com mais qualidade de vida, com as suas mãos, mulher. E olha só, eu vou compartilhar com vocês um estudo maravilhoso, que revela como a massagem, a drenagem linfática, pode aumentar significativamente o desconforto do edema. O edema é o inchaço, tá bom? O edema em gestantes. Para você aprender, então, como o que foi dito e o que esse estudo fez, fica comigo, que eu vou te explicar. Tá, vamos juntas, então, porque se você não está inscrita ainda para o nosso evento, eu vou te contar uma coisa. Vamos juntas. Vamos lá. O nosso curso Doutora da Massagem é uma oportunidade única, mulher, para você aprofundar os seus conhecimentos. Para você ser uma doutora da massagem, então, comenta aqui, doutora, aqui no Instagram, que eu vou te mandar o link, Ana Marta, aqui no seu direct. E se você está vendo essa live no YouTube, eu vou fixar um linkzinho aqui na descrição e também estou te mandando aqui no chat. Faz a sua inscrição agora mesmo, se você não está inscrito, é sério. Porque é uma oportunidade, é o maior evento de massoterapia online do mundo. E eu fico até sem voz porque eu estou aqui te chamando para esse lugar. É um lugar onde eu vou te ensinar quatro aulas na prática como fazer você viver de massagem, reduzindo medidas, melhorando a autoestima das pessoas, dando qualidade de vida e bem-estar. É o que foi feito nesse estudo. Então, saiba que as suas mãos, mulher, quando a gente faz uma massagem, a gente ajuda outras pessoas. E nesse caso, esse estudo comprovou que 23 gestantes foram submetidas à drenagem linfática manual, para aliviar os sintomas da sensação do peso, do edema e da dor e formigamento nos membros inferiores. Assim como na redução de medidas, redução da perimetria, ou seja, mediram essas pessoas. Eu vou ler esse artigo aqui e nós vamos juntas agora alcançar o próximo nível da massagem. Sobre artigo científico, eu acho tão importante ter esse papo de doutor aqui, porque isso te coloca num lugar diferenciado. Isso faz você ser reconhecida, mulher. É isso que comprova o porquê você veio ajudar as pessoas. Colocar um creme, esfregar esse corpo e ainda achar que é amassar um pão, é completamente fora do que eu espero da massoterapia humanizada. Quem é doutora da massagem se veste como uma profissional, veste esse jaleco. As suas pacientes te chamam de doutora, afinal, você sabe como se comportar como uma. Você sabe o que faz. Principalmente no alívio de dores físicas e emocionais e na devolução da autoestima para essa mulher que precisa das suas mãos. Não é com achismo, não é com amadorismo, com desvalorização, não. É com conhecimento, com humanização, com gostar de fazer isso e com estudo científico. Eu vou ler e pontuar agora os conceitos que esse artigo vai trazer muita plausibilidade para a Top Corps, para as suas mãos e para o curso gratuito que você vai fazer aqui comigo. Olha só. Impacto da drenagem linfática manual nos sintomas relacionados ao edema de membros inferiores de gestantes. Vamos só dar um relax aqui. É só passar a Dex aqui de olho aqui nesse título. Só para a gente entender que papo de doutora é esse. Doutora fala edema. Quem não é doutora fala inchaço, fala perna tá grande, perna... Vamos colocar edema? Vamos juntas? Então, toda vez que você pensar em inchaço, fala edema. Fica mais chiquezinho. Papo de doutora. Combinado? Ó, a gente não vai mais falar pernas quando estiver conversando papo de doutora. A gente vai falar membros inferiores. Lá no curso Top Corps, tem um módulo só de linguagem técnica, termos técnicos. Então, quando a gente fala inchaço, a gente fala edema. Quando a gente fala pernas, membros inferiores. E tem outros termos técnicos. Alunas Top Corps, quando a paciente está deitada de barriga para cima, ela está em qual? Como que a gente fala dentro do curso Top Corps? Barriga para cima. E coloca só o Top Corps. Sério. Quando você for responder, coloca na mesma linha. Sou Top Corps. Só para a gente mostrar aqui para quem está chegando agora, como sua linguagem vai mudar. Como esse papo de doutora existe e é real. Doutora sabe o que faz. Vamos lá? Olha só. Esse estudo aqui, ele está na Cielo. Cielo é um lugar bem legal, onde só estudos renomados, estudos comprovados, estão lá dentro. Ok? Fiz esse achado aqui para vocês. Vamos juntas. Ó, esse estudo é de dezembro de 2021. Ele foi feito aqui no Brasil, tá bom? Numa universidade lá de Uberlândia. Ó, o objetivo desse artigo é analisar os efeitos da drenagem linfática manual sobre os sintomas da sensação de peso, dor, edema e formigamento nos membros inferiores, nas pernas, das gestantes. Assim como na redução da perimetria. Perimetria é redução de medidas. Show? Ó, a amostra, ou seja, o estudo, as pessoas foram 23 mulheres, né, gestantes, que foram realizados 35 atendimentos. Quando a gente fala em drenagem linfática manual, a gente pegou uma lupa, uma lupa e deu um zoomzão, um zoom lá no sistema linfático. Ok? A top corpus, ela é uma drenagem linfática. A gente dá o zoom no sistema linfático quando a gente atende gestantes, quando a gente atende drenagem no pós-operatório, quando a gente atende linfedema, lipedema. E daqui a pouquinho você vai saber mais sobre isso. Fica comigo. Ana Marta, não tenho estudo de massagem, Ana Marta, eu fiz até a oitava série, não entendo. Calma, é pra você. Eu não tô te ensinando? Você não tá aprendendo? É pra você, mulher. Pra viver de massagem, pra transformar vidas com massagem, você precisa desse conhecimento que eu tô te dando. Aproveita, absorve. Porque daqui a pouquinho você tá falando muito melhor, milhões de vezes melhor do que você é hoje. Vamos juntas? Ana Marta, eu já sou mestre em fisioterapia. Eu já trabalho com fisioterapia há mil anos. Que bom, mulher. Vamos atualizar? Vamos reciclar? Vamos melhorar? E aqui a gente consegue fazer isso. É um ambiente de muita contribuição. Vamos lá? Essas mulheres, então, foram submetidas a um método chamado LEDUC, que é um método de drenagem linfática. Vamos juntas. Lá no curso Top Corpus eu até mostro como fazer isso, principalmente no módulo de drenagem linfática em pós-operatório. É essa mesma técnica, tá bom, alunas? Usou essa técnica aí que eu ensino no pós-operatório. Ah, lembrando, só pra quem não sabe ainda, né? O curso Top Corpus é um curso onde eu ensino 16 técnicas de massagem. É um curso reconhecido pelo MEC, através da Faculdade Brasília. E é o maior curso online de massoterapia do mundo. Então, a Faculdade Brasília, ela hoje dissemina a massoterapia humanizada com o meu curso e forma essas profissionais mundo afora. Vamos juntas, então? Porque isso daqui que eu tô te contando é capaz de mudar completamente a sua vida e a vida de quem recebe as suas mãos. Então, no curso Top Corpus eu ensino 16 técnicas. Uma delas é a massagem pra gestantes. A outra do pós-operatório. Outra Top Corpus. Outra pra dor. Então, fica comigo daqui a pouquinho. Você vai se ambientar nesse lugar. Mas vamos juntas, vamos se preparar pro curso doutor da massagem, que é isso que eu tô fazendo com você agora. Ah, excluíram, então, os gestantes que estavam com pressão alta. Afinal, existem contraindicações na massagem. A gente não vai fazer massagem em pessoas que apresentam algumas condições de saúde e de doença. Vamos lá. Aqui contou que o edema é o acúmulo exacerbado de líquido nos tecidos. O edema ocasiona desconforto, dor, sensação de peso, câimbras noturnas, formigamento nos membros inferiores, modificações estéticas. Meu Deus, você já teve bebê aí? Você já é mãe? Você sabe o que eu tô falando, né? Ou se você conviveu com alguma grávida, sabe o que eu tô falando. Ou se você ainda não é mãe e não conviveu, valoriza a sua mãe, porque ela passou por algum desses sintomas, né? Eu tive muitos desses sintomas nas minhas gravidezes. O tratamento pro edema gestacional é focado no controle e não na cura. Englobando tanto os métodos medicamentosos quanto os não farmacológicos. E os não farmacológicos, as suas mãos vão produzir. A fisioterapia, né? Destaca-se como um tratamento conservador de drenagem linfática. Aqui foi um estudo feito por fisioterapeutas. Mas pra você viver de massagem, transformar a vida com as suas mãos, você não precisa fazer fisioterapia. Você pode estudar massoterapia. Por quê? Dentro da fisioterapia tem alguns estudos, né? Tem algumas disciplinas de massoterapia. Eu sou fisioterapeuta e tive uma disciplina. Mas tive várias outras disciplinas, neurologia, cardiologia, estudos esportivos. Tive que fazer, andar por todos os meios. Massoterapia, filé mignon. Tá aqui, estuda isso pra você viver de massagem. Transformar vidas e ser muito bem recompensada por isso. É o que eu faço com as minhas alunas que se formam massoterapeutas. E é o seu primeiro passo aqui comigo pra você já entender esse caminho de lindo, de prosperidade e ajudar as pessoas com as suas mãos. Então, vamos lá. Aqui aí explica a história da drenagem linfática. Então, eles fizeram esse estudo pela Faculdade Lá Federal de Uberlândia. E vamos agora aos desfechos. Fizeram a anamnese nessas pacientes pra informações pessoais, histórico obstétrico, história de moléstia atual, que é doença, né? Exame físico e mediram essas grávidas. Quais foram, né? Agora, vamos juntas agora descobrir o que aconteceu com as gravidirnias. Qual foi o resultado? Fizeram até análise estatística. Foi chique esse estudo. Vamos lá nos resultados. É um estudo bem primoroso. Amei, viu? A aplicação da técnica de drenagem linfática manual proporcionou a redução dos sintomas de sensação de peso. A gente fica sentindo a perna pesada. Sentiu menos a perna pesada. Dor. Ou seja, essa grávida teve menos dor. Uma grávida com menos dor, tem mais sensação de bem-estar, libera remédios naturais, que você já aprendeu comigo, e deixa o bebê mais calmo, mais feliz, tem uma gestação mais saudável, o bebê nasce a termo com o peso certinho. A gente já estudou isso no nosso papo de doutora anterior, lembra? E olha, inchaço e formigamento menor lá nos membros inferiores. Assim como a redução da perimetria, redução de medidas, e a manutenção da pressão arterial em gestantes. Essas mulheres que receberam a drenagem linfática manual, elas tiveram a pressão arterial belezinha. As suas mãos promovem isso. Você tem noção que você ajuda essas profissionais? Inclusive, lá no curso Top Corps, eu ensino numa grávida de oito meses. Tá super inchada. Tava lá, recebeu a massagem, ainda dormiu durante essa sessão. Mas, claro, tem técnica certinha. Tem um método pra gente colocar essa grávida na melhor posição, pra gente começar essa massagem pelo lugar certo. Tem regiões onde a gente não vai poder colocar as mãos nessa grávida, tampouco fazer massagem. E a gente também tem uma ficha pra conversar com a paciente antes, que no caso ali, né, foi a ficha de anamnese. As minhas alunas, inclusive, têm essa ficha, porque é importante a gente saber se ela tem algumas condições onde a gente não vai poder atender essa grávida. Principalmente também perguntando, e aí, o que mais te incomoda? Essa pergunta é a pergunta mais clássica e ela deve ser unânime entre as massoterapeutas. Eu, se for fazer... Não tô grávida. Se eu for fazer uma massagem hoje, eu vou falar... Aqui, ó. Minha barriga tá inchada. Principalmente a lateral da barriga. Se for a minha mãe, vai falar... Minhas pernas estão inchadas. Se for uma grávida, vai falar... Minhas costas. Minhas pernas. Então, cada pessoa tem algo que incomoda mais. E que quer mudar, melhorar com a massagem. Lembra? Olha como é legal ter papo de doutora. Isso foi sacada? Isso foi insight? Anota aí. Porque isso pode ser capaz de mudar os seus atendimentos. Lembra se você já trabalha com massagem. Pergunta isso sempre pra tua cliente. O que mais te incomoda? Porque o que incomoda ela hoje pode ser o que incomoda amanhã. E aí, essa massagem vai ser igual? Isso faz parte da humanização. Ninguém vai fazer massagem igualzinho uma na pessoa na outra. Somos únicos. Somos pessoas super diferentes nesse mundo. Eu sou diferente de você. A minha massagem vai ser diferente da sua. E as suas clientes também são diferentes. Vamos juntas? Por quê? Esses resultados, eles foram impressionantes, não é verdade? Houve uma redução significativa, então. Onde eu te falei. Na sensação de dor, de peso, de formigamento. Além da diminuição das medidas da perna. Da perimetria, né? Isso mostra o poder da drenagem linfática, não apenas lá no alívio físico, ou seja, no corpo dela. Mas, com certeza, também para o bem-estar emocional durante a gravidez. Quem convive com uma grávida sabe. É muito hormônio. É uma ansiedade. É não saber o dia do amanhã, não é verdade? Porque, afinal, vamos receber um membro novo aí na família. E a gente vai sempre pensar em como alcançar essas grávidas. Uma coisa é saber fazer essa massagem, que você logo mais vai saber certinho, do começo ao fim. Outra coisa é passar o nível e descobrir como a gente vai alcançar. Fazendo as parcerias, entendendo onde elas estão. E nos colocando à frente para receber essas grávidas. E transformar a vida delas, entregando bem-estar e autoestima. E olha, se essa aula já despertou interesse sobre a massagem. Se o seu olho está brilhando, o coração está batendo forte. Já está virando um ciricuticozinho básico aí na sua vida. Assim como acontece todos os dias na minha. Quando eu coloco as mãos em alguém e transformo a vida delas pelas massagens humanizadas. Então, é um bom momento, porque você está sentindo que é para você. Coloca aqui para mim nos comentários. É para mim. Porque se o coração bateu forte, o olho brilhou, deu um ciricuticozinho aí no corpo. Até em mim deu espirração. O que é emoção? Não é verdade? Mexeu comigo. Com você também. Então, é um bom sinal. Se é para você, então é obrigatório estar inscrita no nosso curso gratuito. Doutora da Massagem. Que vai acontecer nesses dias aqui. Já pega. Anota aí na sua agenda. Sério, não deixe esses dias passarem. Porque vão ser os dias mais importantes da sua vida. Eu vou te mostrar na prática o GPS do corpo humano. Você já foi em algum lugar que você não conhecia, não sabia direitinho o caminho e não colocou no GPS? Você se perdeu? Perdeu tempo? Perdeu dinheiro? Às vezes nem conseguiu chegar? Ou seja, perdeu o resultado que você queria, o objetivo? Pois é. Isso é a massoterapia tradicional. As pessoas ainda, muitas... Por isso eu estou aqui. Quero mostrar o caminho do GPS. É o caminho mais rápido, mais fácil e entrega melhores resultados. É o que eu vou te mostrar no corpo humano, na prática. Esse caminho que é responsável por drenar essas gravidinhas que você acabou de ver aí nesse estudo. É esse caminho que faz as grávidas sentirem menos peso, menos desconforto, pernas mais leves, menos formigamento, menos cãibras. E é sobre isso. E é no curso Doutora da Massagem. Então, se você está vendo essa live aqui no Instagram, digita para mim aqui nos comentários, Doutora. Porque eu vou te mandar o link lá no seu direct. E esse link, você clica e faz a sua inscrição. Você vai colocar o teu nome, o teu e-mail e o teu telefone. Logo depois, vai entrar no grupo de WhatsApp. É obrigatório entrar no grupo de WhatsApp, porque eu lá vou te mandar os presentes, os avisos das aulas e vai ter muita surpresa por lá. Ok? Vai ter sorteio. Vamos juntas? E se você está vendo aqui no YouTube, você vai colocar aqui, vai clicar no link aqui que eu estou te mandando aqui nos comentários ou aqui no link da descrição desse vídeo e vai fazer a sua inscrição. De novo, colocando nome, e-mail, telefone e entrando no grupo de WhatsApp. Ai, maravilhoso. E para garantir a sua vaga no evento, não se esqueça então de entrar no grupo. Ai, meu Deus, eu ainda vou te mandar um presente. Meu Deus, lembrei agora. Eu vou te dar uma aula prática. Era presente que você queria, é presente que você vai ter. Já vai começar a ganhar alguns presentes. Então, ao se inscrever, eu vou te mandar uma aula prática para o seu e-mail. Aquele e-mail que você vai colocar quando você vai se cadastrar. Então, se cadastra. Coloca o teu e-mail. Já na hora que você se inscreveu, eu vou te mandar lá no teu e-mail uma aula prática tirada lá de dentro do meu curso Top Corpus, o curso reconhecido pelo MEC através da Faculdade Brasília. E é lá que você vai aprender comigo, já dentro do curso. Incrível, né? Então, se inscreva, porque aqui nós temos um lema. É vamos juntas. Eu não consigo ir em nenhum lugar sozinha. Sério, eu não gosto de ir sozinha. Sempre vou levar alguém comigo. E no caso, nós vamos juntas. Porque aqui somos milhares de mulheres. indo em busca do nosso reconhecimento, do merecimento de poder estudar e mudar a vida das pessoas. Ganhando a recompensa sobre isso. Ganhando a nossa independência financeira. E eu gostaria muito do seu comprometimento comigo. Mulher, comenta aqui para mim. Doutora sabe o que faz. É isso que eu preciso que você entenda. Você é diferenciada. E não é você que vai se chamar de doutora, não. É a sua paciente, é a sua cliente que vai receber as suas mãos, o seu conhecimento, a sua autoridade. E vai falar, doutora, você sabe o que faz. Coloca aqui, doutora sabe o que faz. Porque eu tenho certeza que você vai saber cada dia mais o que fazer para mudar a vida das pessoas. Isso me mostra que você vai ajudar as pessoas de maneira correta. Com segurança, com procedência e sendo muito reconhecida. E olha, esse reconhecimento ele vem pessoalmente e ele vem profissionalmente. Então na sua casa vão te reconhecer, sua família vai falar de você de boca cheia. E olha, esse reconhecimento ele não vem só profissionalmente, ele vem pessoalmente também. Você vai começar a perceber que você está acreditando mais em si mesma. Que você tem mais autoestima, que você está abrindo seu peito. Que você está visualizando um lugar novo, um futuro promissor para você. A vida não acabou aqui, mulher. Ainda temos uma vida inteira pela frente, ajudando as pessoas. Então eu vou te transformar numa profissional, mas também numa mulher muito mais forte e corajosa. Vamos juntas que isso tudo inclui o lado financeiro. Uma mulher que está profissionalmente e pessoalmente bem, automaticamente, financeiramente isso acontece. É um tijolinho por tijolinho. E doutora sabe o que faz, então ela vai ser muito bem paga por isso. Comenta aqui para mim, se você ainda não comentou. Doutora sabe o que faz. Porque é aí que eu vou te colocar, tá bom? E olha, o próximo tema vai ser tão incrível que eu vou te mostrar como massagem pode se tornar uma poderosa aliada no ambiente corporativo. O que é isso, Ana Marta? Ambiente corporativo. Em empresas, você vai descobrir como as suas mãos podem entrar nas empresas. As suas mãos humanizadas, mesmo que você nunca tenha feito uma massagem antes. Eu vou te mostrar com ciência, com estudo científico. A gente vai explorar esse tema juntas e você vai descobrir que a massagem, ela pode estar onde você menos imagina. E é uma ferramenta poderosa para ajudar os colaboradores, os funcionários das empresas a se afastarem menos do trabalho, a ter menos dor por doenças do trabalho, como LER, né? Como lesões por esforços repetitivos. E também com depressão e ansiedade. Tantas pessoas sendo afastadas do trabalho com esses sintomas. Você conhece alguém que foi afastado por isso ou porque teve alguma doença física ou emocional? Você pode ajudar, mulher. E é sobre isso que eu vou entrar com você no tema de amanhã. Nós vamos explorar juntas o tema massagem em empresas. Eles querem te contratar. Hoje existe uma gama imensa de empresas que já entenderam o poder de entregar aos funcionários mais bem-estar e, consequentemente, aumentar os seus lucros. Porque um funcionário que tem bem-estar, ele, consequentemente, ajuda melhor essa empresa a lucrar. E você vai descobrir como as suas habilidades em massagem podem abrir portas do universo corporativo e transformar a sua carreira. Eu te espero amanhã, então. No nosso papo de doutora, você vai abrir ainda mais a sua mente. Vai conversar com as pessoas e vai ser cada vez melhor nesse novo lugar da sua vida e cheio de prosperidade e luz. Muito obrigada pela sua presença, mulher. Meu Deus, vamos juntas. Queria muito agradecer cada mensagem de carinho aqui que vocês me mandam nos comentários. Minha mãe printa todos, me manda. Depois eu leio com carinho. Minha equipe está aqui também. Então, pode me mandar. Aqui eu não consigo me conectar certinho com os comentários. Mas eu leio todos depois. Eu tenho um grupo e onde eu guardo todos, eu, comigo mesma, ali, minha equipe, vendo os comentários. Vocês alimentam cada vez mais o carinho e o amor que a gente tem aqui na Top Corpus cuidando de vocês. Vocês são muito importantes pra gente. Muito obrigada por cada mensagem. E, com certeza, eu vou honrar a vida e o conhecimento do tempo de vocês, viu? Se inscreve se você não está inscrita e, se você está inscrita, você já está no melhor lugar do mundo. Te espero amanhã às 8 horas da noite no nosso Papo de Doutora. Gratidão, gratiluz, gratitude. Vamos juntas.